A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Os buitres têm uma envergadura de alas que pode chegar até 2 metros e meio, com uma envergadura de alas que pode chegar até 2 metros e meio e pode pesar até 10 kg e pode pesar até 10 kg. É realmente uma alas muito imponente. Aqui uma volando. Temos aqui uma cuara. Aprovecham as correntes térmicas para aplanar e assim conseguem fazer vários quilómetros, no mesmo dia, ahorrando muito esforço. Eles aproveitam as correntes térmicas para aplanar, conseguem fazer vários quilómetros no mesmo dia e poupando bastante energia. se alimentam de carroñas, mas não têm olfato. Detectam-las através da visão que elas têm perfeita. E os alimentos têm mais mortos e detectam-los através da visão que têm perfeita, mas elas não têm olfato. E é muito natural vê-los em grupo. Por isso, quando vemos um, normalmente os outros andam bastante perto. Vamos acompanhar o recorrido com uma série de locuções que começará brevemente e pedimos que, por favor, continuem mantenendo o silêncio. Vamos acompanhar nossa viagem com uma série de locuções. Vou começar brevemente e pedimos que, por favor, continuem a ter o silêncio. Obrigada. Muito obrigada. Como poderão comprobar, a medida que o barco-aula navega ao interior do cañão, se perde pouco a pouco o contacto visual com a civilização. Durante o recorrido, contemplarão um dos palaços mais bellos e menos conhecidos. A cidade, a muitos do Egito, há por três milhares de neireiros e, inclusive, um total de águia reais ou a endomática, segundo a 30. Quando a distinção das encostas, perdãoão os limbros, as asses e a cornicada. Temos aí outro muito empossado na roca e outro volando muito alto. Temos um grifo colado aqui nesta roxa e temos outro voando lá no alto. Quando pudorão comprobar, antes de entregar a bola na velha no mar interior do cañão, antes, foi passando o resultado visual com a civilização. Durante, entre os cenas, comprobarão que, assim, haver-se as paredes luxuosas, que podem ajudar os produtos netos de ácida. Aqui nesta roca, se vê aqui, é um buitre leonardo, é outro grifo aqui polvado, nesta roxa, e dois que estão volando agora aí, muito altos. e temos dois a voar lá no alto, aqui à nossa frente. E se se fijar, à la mano derecha, temos uma entrada, temos aqui uma entrada, e vamos ter aí o ponto número dois da viagem, a Boca das Londres. A formação do próprio cañão, ao longo de milha de anos, de erosiva influência. E, durante o tal de uma árvore, podemos observar, ao fundo e à direita, a poça das lontras. Esta fenda, formada pela poça das águas, que descende da direita, constituiu um habitat ideal de alimentação das lontras. Ao observarmos o efeito da correnteza da água descer pela encosta, podemos imaginar a formação do próprio cañão, ao longo de milhares de anos, e ao longo de milhares de vida. E passamos agora ao ponto número três do recorrido. Vamos para o ponto número três da nossa viagem, que é a investigação de bordo. Somos um barco que faz a investigação do plactão existente no rio. Investigamos o plactão existente aqui no rio, e temos este instrumento, que é uma manga de plactão. Tinha a forma de embudo, e aqui no fundo tem um vasito, com a forma de um corno, e aqui no fundo tem um copinho. Vou agora a colocarla fora, dentro de água, para que empiece a fazer a recorrida do plactão. Vou agora colocarla dentro de água, para que ela comece a fazer a recorrida do plactão, e já explico como é que ela funciona. A manga vai funcionando por arrastre, como uma espécie de filtro. Vai passando a água, e os microrganismos que são mais grandes que o poro da manga, se vão quedando aí dentro, acumulados no vasito que tem no fundo. Ela está a funcionar por arrastre, como uma espécie de filtro, e vai passando a água, e os microrganismos que são maiores que o poro da manga, vão ficando acumulados lá dentro, no copinho que tem no fundo. Dentro do plactão, temos o zooplatão, que é a parte animal, e o fitoplatão, que é a parte vegetal, que tem um color verdoso, por isso vemos a água com este tono, que são as microalgas que estão em suspensão. O fitoplatão tem uma cor esverdeada, por isso é que vemos a água com este tono, são as microalgas que estão em suspensão. Outra parte muito importante da coluna de água, é a capa fótica. A capa fótica é onde penetra a luz. E temos este instrumento, que é um disco de sete. Tiene uma forma circular, com dois colores, blanco e negro, uma parte mais pesada, aqui no fundo, e uma cinta métrica. O que fazemos, é colocá-lo dentro de água, o abajamos, e assim que deixámos de verlo, sabemos qual é a profundidade a que está a capa fótica. Colocamos o disco dentro de água, descém-lo, assim que deixamos de o ver, sabemos qual é a profundidade a que está a capa fótica, ou seja, até onde penetra a luz. Tiene uma profundidade variável, e é nessa parte que é mais superficial, onde a manga está fazendo a recorrida. Ela tem uma profundidade variável, e é nesta parte que é mais superficial, onde a manga está a fazer a recolha. Se fosse para estúdio, la derrávamos mais tempo dentro de água, e utilizávamos uma manga profissional. Como é simplesmente em uma amostra, voy a recorrer-la em momentos. Se fosse para estudo, deixávamos a manga mais tempo dentro de água, e utilizávamos uma manga profissional. Como é simplesmente para perceberem como ela funciona, vou recolhê-la agora. E aqui temos nossa amostra. Como podem ver, temos uns pontinhos, flotando. E agora vou fazer um preparado, e vamos ver todos juntos. Vou tirar uma gota de água de aqui, colocá-la no malameá, colocar-la no importa, cubrir-la para diminuir um pouco a movilidade, e vamos ver todos juntos. E aqui temos copépodos. Os copépodos são parentes lejanos das gambas. Elas são parentes longínquos das gambas. Têm o corpo segmentado. Aqui temos o seu trato digestivo. Têm duas antenas, com as quais se desplazam na coluna de água, porque não têm capacidade natatória. Como não têm capacidade natatória, aproveitam estas duas antenas para se conseguirem movimentar na coluna de água. Têm aqui uma parte mais oscura, que é o nocelo. O ocelo é o ojo, que lhes ajuda a chegar até a luz, que é onde está o seu alimento. O ocelo é o ojo deles, que os ajuda a achar a luz onde está o seu alimento. E aqui temos mais copépodos, muitos mais copépodos. que eles estão precisando. Especialmente, com as gafas. Já se a marcha! As Daphnias têm antenas muito ramificadas e seu trato digestivo termina em uma garra com a qual se consegue desplazar na coluna de água. No caso desta espécie, o trato digestivo dela termina numa garra com a qual ela se movimenta na coluna de água. Esta é uma Daphnia. Há outra Daphnia que a identificamos, que é a longa espina, a identificamos por uma larga espina que tem no final deste corpo. Há outra espécie de Daphnia que é uma longa espina que identificamos através de uma larga espinha que ela tem depois no fundo do seu corpo. E tudo isto que vemos está em uma simples gota de água que é tão importante para manter o ecossistema. A quantidade de vida que temos numa simples gota de água e que é tão importante para manter o ecossistema. Agora, fíjense agora na vegetação. ...no sobrevivir a as difíceis condições da rima. Aí temos uma encina que tem suas raízes gravadas diretamente na rocha. Fíjense agora, do lado esquerdo, que temos umas escaleras às antigas terras do cultivo. Isto é o ponto número 5 do recorrido e é uma área temática. Nos recorridos mais largos que temos, saímos aí à terra. É o ponto número 5 da nossa viagem que é uma área temática. Nas viagens mais longas que temos, desembarcamos aí a terra. Antiguamente, as pessoas mais pobres não tinham terrazas de cultivo arriba dos povos, mas também precisavam de comer. Como antigamente as pessoas mais pobres não eram nas aldeias e precisavam desalimentar, decidiram descer a ladeira e chegaram até aqui a esta zona. Com o passar do tempo, se dieron conta que aqui, cerca do rio, vale muito a pena. E fíjense que temos aqui uma isla. As viagens poderão escutar e contemplar um dos aspectos naturais mais bonitos no interior do cañão. deste momento não temos água na cascada, mas se querem fazer uma pequena ideia de como é deslumbrante, lá podem vir aqui. Neste momento não temos água na cascada, porque não estamos na época de chuvas nem no inverno, se quiserem ter uma pequena ideia podem reparar como ela é deslumbrante através desta imagem para conseguirmos ver assim novamente, teremos de esperar o próximo inverno e esperar que chova bastante para podermos ver lá novamente assim, teremos de esperar para o próximo inverno e esperar que chova bastante, senão e neste momento nos vamos adentrando em um novo território neste momento entramos no território da Réa recordamos que devem permanecer em seus assuntos sem realizar movimentos bruscos e muito atentos às indicações do piloto como nos informamos ao princípio do recorrido, a avistação de estas aves não sempre é possível e depende em grande medida da sorte se as condições são favoráveis poderão contemplar a demais estilosa de quase 2 metros de emverno lá à direita uma trupadeira verde escura se lá seguimos hacia arriba justo na esquinita temos umas manchitas blancas e uma espécie de palos temos umas manchas brancas na rocha e uma espécie de paus lá na esquininha seguindo a trupadeira mesmo lá na esquininha justo na esquinita aí arriba todo este teto e aqui no meio destas manchas laranjas que estão na vertical mas plantas de um verde acinzentado caindo isto é um endemismo ibérico antirrino lopeciano seu nome comum é dragão de los arribes porque sua flor vista de cerca parece a boca de um dragão como sua flor vista de perto parece a boca de um dragão é conhecida como o dragão das arribes só podemos encontrar na zona dos arribes e somente podemos encontrar na zona dos arribes fíjense nesses acantilados observem estes fichas se viram neste momento hacia arriba e em vertical poderão contemplar um dos acantilados mais espectaculares neste tramo sua altura máxima supera os 250 metros e precisamente nas zonas mais elevadas situa em Águila Real suas atalhas de cá 250 metros de altura temos aí mais de 250 metros de altura de profundidade máxima neste tramo do rio que estamos percorrendo temos 80 metros 22 de mínima e 50 de média a profundidade máxima neste tramo do rio que estamos a percorrer é de 80 metros temos 22 de mínima e 50 de média a cada 100 anos pero temos um problema é que não sabemos quando caiu a última se continuam mirando temos aqui umas ramas secas que sobresalen de la roca e aqui temos um nido de cigüeña negra temos aqui nestas ramas secas que subseguem da roxa aqui nesta roxa portada un nido de cigüeña negra aqui estes são ramos aqui no meio de la roca aqui no meio de roxa estes são ramas de enebro que são muito fortes e conseguem suportar o peso do nido ramas de enebro que são extremamente fortes para conseguirem suportar o peso do nido la cigüeña negra necessita de zonas muy calmas e tranquilas para hacer sus nidos e poder desarrollarse plenamente ela é uma espécie muito sensível à civilização e necessita de zonas extremamente calmas e tranquilas para fazer os seus nidos e poder desenvolver suplenamente nos recorridos mais largos seguiríamos calça e arriba até o passo de los contrabandistas e nestes recorridos empezamos já la vuelta hacia atrás nas viagens mais longas que temos seguiríamos até o passo dos contrabandistas uma importante zona do contrabando objetivamente nestas viagens começamos já a nossa volta de regresso e vou agora a dar la luz que à frente vão ter de deixar um espaço à frente do capitão para ele poder ver aí atrás vão encontrar na primeira plataforma onde não se pode quedar nadie têm de subir as escaleras até a plataforma superior nesta primeira plataforma que vão encontrar aí atrás não pode permanecer ninguém tem de subir as escalas até a plataforma superior muito importante o silêncio a próxima a próxima a próxima A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL